Meus guias ajudam todo mundo, fazem pelas pessoas, mas por mim, nada. Já ouviu afirmações como essa? Bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei. Indico que você se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Compartilhe nas redes sociais. Vale lembrar também que se você não tem os meus livros Sabedoria de Umbanda e Segredos do Sacerdócio, ambos você pode adquirir com frete grátis no site coisasdeterreiro.com.br. Essa loja envia para todo o Brasil. Bom, muito bem. Como eu disse na introdução, vou responder uma coisa que me trazem muito como questionamento. Por que os meus guias ajudam as pessoas, mas a mim não ajudam? O que acontece com o fato de eu não receber essa ajuda deles? Será que é merecimento? Será que os outros merecem mais do que eu? Será que o médium vem com um fardo aí, tem do que sofrer mais do que as outras pessoas? Pois bem, esclarecendo a primeira questão, os seus guias, eles te ajudam também, tá? Tanto quanto as outras pessoas. Acontece uma coisa, que nem sempre nós estamos prontos para sair do problema. Isso mesmo. Os guias sempre te ajudam, eles sempre ouvem as suas orações, os seus pedidos. Os seus guias sempre ouvem o seu chamado. Ele sempre está pronto para te ajudar. Até porque os seus guias, eles existem por você. Eles estão com você na caminhada. Eles estão para cuidar de você, para te auxiliar. Não para suprir os nossos caprichos e atender os nossos desejos pessoais. Mas nos auxiliar no caminho. Aquilo que nós precisamos para evoluir. Então, muitas vezes o guia ajuda uma pessoa e essa pessoa está pronta para aquela mudança, para a resolução daquele problema. Porque a gente precisa entender uma coisa. O querer não é poder apenas. Nós, muitas vezes, queremos mudar. Queremos sair de uma situação, queremos sair de um problema, queremos resolver algo, queremos ganhar ou conquistar alguma coisa. Mas a gente, muitas vezes, não está pronto ou não está fazendo o necessário para que aquilo aconteça. Os seus guias, eles não conseguem fazer sozinhos. Eles dão um empurrãozinho. Eles dão um impulso. Mas quem anda com as pernas é você. Quem caminha é você. Então, o que eu quero dizer, principalmente, é que os seus guias, eles te ajudam tanto quanto ajudam as pessoas. Ocorre que nós nem sempre estamos prontos para essa ajuda. Nem sempre estamos prontos para receber. Às vezes, e outro detalhe, as pessoas de fora têm mais fé nos seus guias do que você mesmo. Presta atenção. Às vezes, as pessoas acreditam mais naquilo que os seus guias podem fazer, naquilo que os seus guias prometem, naquilo que os seus guias se dispõem a realizar, mais do que você mesmo. Porque você, às vezes, não faz o básico para dar certo. Você, às vezes, não faz aquela oferenda que o guia pediu, você, às vezes, não firma aquela vela. Quantas vezes você coloca o seu joelho no chão para orar, pedir e agradecer aos teus guias espirituais? Quantas vezes você é capaz de aplicar na sua vida os ensinamentos que os guias dão para as outras pessoas? Muitas vezes, o guia espiritual dá um conselho para alguém exatamente para que você ouça esse conselho e você aplique no teu caminho. Para que você mude, para que você melhore, para que você se corrija e para que você esteja pronto para conquistar e realizar tudo aquilo que você deseja na sua vida. A gente não tem um problema na nossa vida por injustiça ou por acaso. É um problema sempre. O problema é sempre uma reação de uma ação passada. Sempre uma escolha, uma atitude, seja dessa ou de outra encarnação, gerou uma reação, gerou o problema. E para resolvê-lo, a gente precisa estar pronto. Então, tire de você, talvez, essa afirmação, caso tenha, de que os seus guias fazem pelas pessoas e não fazem por você. E detalhe, não são as oferendas, não são necessariamente as obrigações que você faz no terreiro que vão te dar possibilidades desse guia poder te ajudar. Mas é o quanto você está pronto para a mudança. Entenda bem, o guia espiritual não existe por barganha. Ele não realiza as coisas da nossa vida por troca. Muitos médiuns me trazem também esse questionamento. Mas, dizendo assim, né? Mas eu faço tudo para os meus guias. Eu tenho as minhas firmezas, eu tenho as minhas oferendas, eu cumpro todo o meu papel, eu vou para o terreiro trabalhar. Mas, para mim, nada acontece. Detalhe, tudo isso que você faz não é barganha. Você não está pagando a espiritualidade para ela te devolver. Se você está pensando dessa forma, já está tudo errado. Porque a caridade não tem desejo de volta. Não tem uma expectativa de retorno. Então, se você já está pensando dessa forma, está aí talvez o problema de você não receber do seu guia as graças que ele tem para te dar. Você precisa entender a tua vida. Entender os teus problemas, a razão deles. Entender o que está causando as suas dificuldades. Entender o que está te levando para o buraco. E saber exatamente para onde você está indo. O que você deseja de bom na sua vida. Não basta apenas querer. Querer não é poder. Querer é apenas querer. Você, para realizar, você precisa agir. Para realizar, você precisa de uma ação. De um movimento na sua vida. E aí as coisas acontecem. As coisas se concretizam. Os guias te ajudam a você ir em direção para onde você já está indo. Para o que você já está fazendo. Os guias não fazem sozinho por você, bem como não fazem sozinho pelo consulente. Se alguém recebeu uma ajuda, um amparo, uma graça do seu guia espiritual, é porque este alguém estava pronto para aquilo. É porque este alguém já estava fazendo algo certo, suficientemente, para receber aquilo que ele recebeu. A resolução daquele problema ou alguma conquista que ele estava esperando. Tá? Enfim. Então confie mais nos seus guias. Veja se a sua fé não está baseada em provas. Tipo, se o meu guia me ajuda, eu acredito. Se ele não me ajuda, eu não acredito. Veja se você tem um amor pretencioso pela espiritualidade ou você vive de barganha e de troca com os seus guias. Veja se você, de fato, confia muito na espiritualidade que te envolve e se tudo que você faz para eles é por amor. E presta bastante atenção na tua vida. Veja o que hoje está errado e o que pode mudar para que esse errado vire certo. Veja o que você tem feito hoje para te levar ao que você deseja na sua vida. E você vai perceber que durante todo o tempo, mesmo quando tudo estava dando errado, o seu guia estava ali, te ajudando. Tanto quanto estava ajudando qualquer outro consulente. Pensa nisso aí. Se inscreva no canal, caso não esteja inscrito, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e receber mais esse aprendizado. Eu sou o Alain Barbieri, muito obrigado a você e até o nosso próximo estudo. Axé! Tchau! Tchau! Tchau!